Agora, sequência da mulher feia Agora, sequência da mulher feia Quem tem a liga piranha, eu vou te dizer qual é A vida mente, é uma coisa que estou falando Realidade da morte A vida mente, é uma coisa que estou falando A vida mente, é uma coisa que estou falando A vida mente, é uma coisa que estou falando